Olha esse tamanho Gisele, engraçado que a gente nunca viu aqui, é abertamente isso aqui, 80.000 garrafas de vinho, meu pai do céu. Principalmente para os crianças, vai ser mesmo. Eu adoro, eu adoro, essa garrafa aqui está para o meu tamanho, gente, olha. Gente, vamos dar uma olhada aqui nas promoções então, nessa cafe aqui, nesse local que lindo. Onde a gente pode vender aqui, 20% de desconto. Gente, eu tomei cegueta, tá? Olha, a qualidade aí está aparecendo aqui, olha, 38 dólares com 20% de desconto. São 7 dólares e 60. Eu não sei, esses produtos não tem tax-free não, tem? Não tem, né? Então, 20% de desconto nesse voto. Mostra aqui. Gente, esse assunto é bem complexo, né? A gente está falando aqui de um... Eu não estou conseguindo ler, gente, tem as manças, está sendo óculos. Esse assunto, para quem entende mesmo, mas assim, sensacional. O que você me sugere mostrar? Ó, 50%. Pode ajudar a falar? 50%. 50%. 50%. Cara, 16 reais a garrafa, cara, sensacional. Adorei. Adorou, né? Aqui, pessoal, 50%. Esse chivite, ele é o quê? Ele é um vinho espanhol. Um vinho espanhol. De 26 dólares com 56%. Esse rótulo vai sair... 50%. Um 50%, perdão. Ele vai sair por 13 dólares. E aqui... Esse fica 18 dólares. Também espanhol. Esse daqui é um vinho espanhol, pessoal. Olha só que graça essa moeda que está aqui presa aqui, gente. Bacana, hein? 10 dólares, pessoal. Italiano, tá vendo? 50% de desconto. Ó, Toscana, 2010. Vinho português, origem lá embalado lá na Ilha de Madeira, né? Que tem 50% de desconto. Ele vai sair por 50 dólares. Ele está 99. Então ele vai sair aproximadamente aí 49, alguma coisa. Pessoal, quando eu falo pra vocês que a Monalisa é um local incrível, onde você pode respirar não só um paraíso de compras, assim, de cultura. A gente tem esse setor aqui de charutos. Mas antes, eu queria lembrar que esse setor que a gente está, eles são importadores de vários rótulos europeus, onde você vai encontrar muita coisa da França. Você vai encontrar de lugares, assim, do leste europeu, tipo Hungria. Então, assim, você vai ter uma variedade incrível, né? De rótulos, de espumantes, de vinhos, de alto padrão, que eu aconselho muito que você venha a conhecer. Se você é um amante do vinho, você vai ficar aqui encantado e com ótimos preços. E aqui também a gente vai encontrar uma série de charutos aqui. São os abanos. Abanos, né? Abanos. Abanos. Cubanos. Então, olha esse setor aqui. Então, pessoal, eu estou com alguns cubanos aqui na mão. Vou ter que ser sincero a você que não é o meu mundo, eu não entendo perfeitamente. Então, só quero passar o preço para você, ó. Esse daqui está com três, né? Com três tubos aqui, por 76 dólares, né? E esse daqui, que é um pouco maior, eu não vou saber explicar, vocês me perdoem, não me xinguem, mas esse está saindo por 108 dólares. Cara, tem tudo que você imaginar aqui. Cubano, realmente. Essa caixa aqui é bonita, né? Olha. Bonita demais, cara. Mas olha o preço dela. Aqui, ó. Tá bem. Tá bacana, né? Que é para você poder ajustar o charuto ali e tirar, né? Cara, sensacional esse lugar. Gente, esse espaço aqui, ela estava me explicando que é um espaço para você poder demonstrar o produto que você quer adquirir. Então, se você está na dúvida de um rótulo, não é verdade? Sim. E a gente vai, ela vai explicar um pouquinho desse rótulo aqui, que é uma importação própria aqui da Mona Lisa. O Drapier e o Tatanger são importação nossa. Nós que traçamos eles. Ah, olha, eles têm tax-free, além do valor. Ah, legal. É, porque tem bebidas que incluem e outras que não. O tax-free, você, para poder usufruir os 9% de desconto, você tem que vir com a sua identidade ou com o seu passaporte. Habilitação não serve. Então, por exemplo, esse rótulo aqui, que é a importação própria da Mona Lisa, ele está saindo, é um champanhe francês, tá, pessoal? 40 dólares. Então, para arredondar e ficar fácil, 4 dólares mais ou menos de desconto. Então, esse rótulo aqui, um champanhe francês, você vai pagar 36 dólares. Com certeza, você não consegue encontrar um rótulo desse no Brasil por esse preço. Se você quiser degustar aqui, tem taças, a gente serve, não é cobrado o... O valor, né, no caso da abertura do rótulo, né, da rolha, né, vamos dizer dessa forma, né? Gente, o universo é incrível. Você estava me falando que... Ela, para que eu quero contar tudo. Eu falei, não, vamos contar, mas vamos sentar. E ela não queria gravar. Você vai gravar, vamos lá. Incrível isso aqui, tá? Não, não é só isso. Você pode comprar aqui na cave e levar no bistrô. E lá eles não compram também a rolha. Então, tipo, é mais isso aí, né? Gente, sensacional. Isso quer dizer, então, que você pode vir aqui e comprar o seu vinho, você pode ir no bistrô, né, almoçar e comer muito bem. Vocês vão ver um vídeo aí no canal. Vocês não têm noção do que é comer bem aqui por um preço mais do que justo. As pessoas imaginam o que é o da gastronomia, deve ser cara. E aqui no bistrô da Mona Lisa, ele veio para mostrar, não, você vai comer bem uma comida de alto nível por um preço que vai caber no seu bolso. E agora descobrindo que você pode comprar o seu vinho preferido ou um que você queira experimentar. E você vai comprar aqui e vai levar para o bistrô para a sua refeição. Sensacional, né? Gente, legal aqui que você vai ter mapas das regiões produtoras, né? Então você chega aqui e você consegue ver onde estão os vinhedos, as vinícolas, né? Das regiões que são os vinhos que estão aqui expostos ou os espumantes. Está vendo que bacana? Gente, o local aqui é sensacional, é muito top. Então, pessoal, quando eu digo para vocês que a gente está sempre aprendendo alguma coisa aqui no Paraguai, vocês não acreditam. Eu sempre vim à Mona Lisa e nunca vim nesse setor. E aí quando a gente chega aqui, a gente se depara com uma variedade, com produtos exclusivos, que vai atender um público refinado. Mas é claro, você tem rótulos mais baratos. A gente viu na promoção ali que você vai conseguir comprar rótulos ali a partir de 4 dólares hoje na promoção. Mas enfim, é um local que você amante, amante de vinho, de espumante. É um local que realmente você vai ficar completamente maluco com as opções que você tem aqui. Pessoal, aqui na descrição tem o meu site, visita. Tem uma série de vídeos aqui da Mona Lisa. Lembrando que é muito simples e fácil chegar aqui. Não dê ouvido aos pirâmides. Assim que você chegar ao Paraguai, você já vai ver o prédio da Mona Lisa, que é praticamente um ponto turístico da cidade, tá? Ó, um super abraço. Participa dos grupos aqui de WhatsApp, Telegram, para você relatar como é que foi a sua experiência. Tem um grupo no Facebook também, já somos quase 20 mil pessoas lá. Bom? Amor, gostou? Amei! Lindo, né? Muito lindo. Belém, obrigado, tá, Belém, por apresentar a gente isso aqui. Fica com Deus, tá, Belém? Ó, pra quem não conhece a Belém, tá aqui. Tchau, Belém! Gente, fica com Deus!